TING E RENES Meu mano, se eu tô de áudio, ela vem correndo atrás Só toma cuidado pra não se cansar demais, hein fia Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de áudio, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona, né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de áudio, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona, né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Hoje tá fácil, tá tudo mais prático De conversível, banco de couro no plástico As notas no elástico, aí fica lindo, né? Mudei de cargo, de funcionário, me tornei empresário Salário mínimo ficou pra trás Hoje eu que pago o salário, vai! Dá uma frisada no bright Ouro 18 quilates Quando ela me vende áudio passando na rua É limpina pro pai, minha vida é uma viagem Nela eu só tô de passagem Falando em passagem, partiu Tô indo pra Dubai, vai! Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de áudio, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona, né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de auge, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona, né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Meu mano, se eu tô de auge, ela vem correndo atrás Só toma cuidado pra não se cansar demais, hein, filha Hoje tá fácil, tá tudo mais prático De conversível Banco de couro no plástico, as notas no elástico Aí fica lindo, né? Mudei de cargo, de funcionário Me tornei empresário Salário mínimo ficou pra trás Hoje eu que pago o salário, vai! Dá uma frisada no bright Ouro 18 quilates Quando ela me vende áudio passando na rua É limpina pro pai Minha vida é uma viagem Nela eu só tô de passagem Falando em passagem, partiu Tô indo pra Dubai, vai! Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de auge, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona, né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de auge, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona, né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Tchau, 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 tchau Bem-vindos ao Universo do Funk, o canal que traz o melhor do funk brasileiro e do mundo para você. MC Guime, o funkeiro que conquistou o mundo. Guilherme Aparecido Dantas, mais conhecido como MC Guime, é um cantor e compositor brasileiro de funk e ostentação. Nascido em Osasco, São Paulo, em 10 de novembro de 1992, começou sua carreira musical aos 15 anos. Seu primeiro sucesso foi a música Tapatrão, lançada em 2011. A música foi um hit e ajudou a lançar a carreira de Guime. Nos anos seguintes, ele lançou vários outros sucessos, incluindo o Plaquê de 100, Na Pista Eu Arraso e País do Futebol. Em 2018, Guime se casou com a cantora Alexa. O casal é um dos mais populares do funk brasileiro. Carreira Nos anos seguintes, Guime lançou vários outros sucessos, incluindo o Plaquê de 100, Na Pista Eu Arraso e País do Futebol. Essas músicas ajudaram a popularizar o funk e ostentação no Brasil e no mundo. Em 2018, Guime se lançou como empresário, fundando a gravadora GR6 Music. A gravadora é uma das maiores do Brasil e tem lançado artistas como MC Kevinho, MC Ryan SP e MC Davi. Vida pessoal, Guime é casado com a cantora Alexa desde 2018. O casal tem uma filha, Sofia, nascido em 2020. Polêmicas Guime já foi envolvido em várias polêmicas. Em 2017, foi criticado por fazer um vídeo com uma arma de fogo. Em 2018, foi acusado de racismo por fazer um comentário sobre uma mulher negra. Conquistas Guime é um dos artistas de funk mais populares do Brasil. Ele já foi vencedor de vários prêmios, incluindo o Prêmio Multishow de Música Brasileira, o Prêmio MTV Brasil e o Prêmio Melhores do Ano do Domingão do Faustão. Legado Guime é um dos artistas mais importantes do funk brasileiro. Ele ajudou a popularizar o funk e ostentação no Brasil e no mundo. Universo do Funk O som do funk O ritmo do Brasil